Abra em nome da lei Em nome de que lei? Acaso o lei tem nome? Em nome de que nome cujo agora me some Se em sonho solterei? Abra em nome do rei Em nome de que rei é a porta arrombada Para entrar o aguazil que na destra Um papel sinistramente branco traz E ao ombro o fuzil Abra em nome de til Abra em nome de abrir Em nome de poderes cujo vago pseudónimo Não é de conferir Cifra oblíqua na gula Ou dobra na cogula de inexistente freio Abra em nome da lei Abra sem nome e lei Abra mesmo sem rei Abre sozinho o grei Não, não abras A força de intimar te repara Eu já te desventrei Abra em nome do rei Abra em nome do rei